Música Olá amores! Tudo bem? Eu estou aqui com esse negócio Para passar no mesmo vácuo E no outro mesmo vácuo E ai eu falei para o papai Que é a minha vez E ai eu vou passar nesse Na minha cabeça E ai eu vou gravar isso Ai eu vou mostrar isso Olha aqui É bem lindo esse aqui E tem esse pequenininho Que é legal Para você colocar no meu cabelo E eu tenho uma boicinha aqui E ai eu estou com essa Marra e eu estou com Um boicinho esquisito E ai eu estou com esse pote Para colocar no meu cabelo E ai eu vou colocar a minha focinha no meu cabelo E ai eu vou ficar bem linda E ai eu vou ficar bem linda E ai E ai você vai se inscreva aqui no canal Se inscreva Deu o joinha E se inscreva no canal Tchau